O timão incluiu Matheus Bidu, lateral esquerdo, na lista de jogadores para a Copa do Brasil. Isso significa que o técnico Antônio Oliveira tem a opção de escalá-lo para o confronto contra o São Bernardo, marcado para esta quinta-feira, válido pela segunda fase do torneio. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! No início de 2024, Bidu estava entre os jogadores disponíveis para negociação pela diretoria. Apesar de ter despertado o interesse de algumas equipes brasileiras, as conversas não avançaram. Com a chegada de Antônio Oliveira, Bidu começou a receber mais atenção. Enquanto trabalhava separadamente do elenco, sob o comando de Mano Menezes, a situação mudou com o técnico português, que o integrou às atividades em grupo. Embora não tenha sido incluído na lista para o Campeonato Paulista, por decisão da comissão técnica, Bidu pode ter a oportunidade na Copa do Brasil. Além dele, o clube também inscreveu o zagueiro recém-contratado Kaká e o volante Paulinho. Desde que chegou ao Corinthians, Matheus Bidu jogou 38 partidas, sendo titular em 29, com um gol marcado e uma assistência. Seu contrato é válido até o final de 2025. Fala Fiel, você acha que o Matheus Bidu deve ser titular nessa partida contra o São Bernardo? Sim ou não? Comente aí! E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do time, ó. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai Corinthians!